E todo mundo sabe que Madame Teia seria um tremendo de um desastre, mas ninguém esperava que seria um desastre tão gigantesco, a bilheteria do filme está pífia e quebrando o recorde negativo e deixando, claro, os executivos da Sony bem preocupados, Madame Teia está se concretizando como um dos maiores fracassos da história do gênero de super-heróis, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Macho Geek na área e vamos falar hoje sobre a bilheteria de Madame Teia que está realmente embaraçosa, assim como a recepção do filme, né? Antes de a gente falar sobre os valores, eu quero agradecer demais o apoio de todos vocês, pois nós chegamos finalmente à marca de 70 mil inscritos aqui no canal, e isso é claro graças ao apoio de todos vocês que estão sempre aqui ajudando a gente, sempre chegando com aquele like, com o comentário, que ajuda a gente compartilhando os vídeos com a família, com os amigos, nos grupos de zap, telegram, discord, você que sempre chega aqui comentando macho, estamos dentro de você, eu vejo, tá? Eu sei, eu tô ligado, mas vocês estão dentro do meu coração sem duplo sentido, olha que fofinho, hein? Muito obrigado pelo apoio, e você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, dá essa força aí pra gente e ative o sininho pra você ficar ligado sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado pelo carinho e pelo apoio de todos vocês, beleza? Mas enfim, vamos falar sobre Madame Téia, que está se concretizando como um tremendo desastre, superando até mesmo Morbius, né? Que foi um desastre recente aí da Sony. A reprovação do filme só aumenta, inclusive no site Rotten Tomatoes, a média do filme caiu ainda mais, agora é apenas 13% de aprovação por parte da crítica e 55% de aprovação por parte do público, e esse valor é superior ainda ao de Morbius, né? Porque Morbius foi detonado pela crítica, tem 15% de aprovação, mas ainda teve 71% de aprovação do público, o que já é em si com certeza preocupante, né? Mas não tão catastrófico quanto o de Madame Téia. E falando sobre a bilheteria, o filme também vai nesse sentido, ao que tudo indica, Madame Téia também será uma das piores bilheterias da história do gênero, inclusive superando também Morbius, né? Temos essa matéria aqui do Screen Rant, que está falando sobre isso, ó. Madame Téia quebra oficialmente o recorde de bilheteria do Homem-Aranha da Sony em 2022, no caso está falando que é a pior bilheteria da franquia Homem-Aranha da história, né? É isso que está falando essa matéria, ó. Madame Téia quebra oficialmente o recorde de bilheteria do Homem-Aranha da Sony em 22 anos, embora não seja o recorde que o filme esperava alcançar nos cinemas, né? Madame Téia quebra o recorde de bilheteria da Sony em 22 anos durante sua estreia de 6 dias. Apesar de fazer parte do universo do Homem-Aranha da Sony, Madame Téia não gerou o mesmo nível de expectativa e entusiasmo que normalmente existe para filmes relacionados ao popular super-herói. De acordo com a Variety, Madame Téia arrecadou 25,8 milhões de dólares em sua estreia de 6 dias. Esse valor que vocês estão vendo é somado o total de 6 dias de exibição desse filme nos cinemas, para vocês entenderem, o culpífio é esse valor, cara. Isso aqui, claro, só nos Estados Unidos, né? Madame Téia agora tem oficialmente a pior abertura de bilheteria da história do universo do Homem-Aranha da Sony, mesmo abaixo do valor bruto de abertura de 3 dias de Morbius, criticado pela crítica de 39 milhões de dólares. Aqui tem a tabela com todos os filmes do Homem-Aranha que foram lançados pela Sony e tem o último lugar aqui, Senhora Téia, como ficou a tradução, mas é Madame Téia, 25,8 milhões de dólares. Está atrás da animação do Aranha Verso, a primeira animação, né? Está atrás de Morbius também, como eu disse, Amazing Spider-Man, aquele do Andrew Garfield, né? Que também é bastante criticado, enfim. O filme é um tremendo, um desastre, a gente já pode ver pelo valor de bilheteria, né? E vamos conferir, então, os valores de bilheteria aqui atualizados para ver o valor total. Tem aqui o site The Numbers, né? Que está falando sobre o fim de semana terrível que foi para a Madame Téia. Aqui tem Madame Webber em segundo lugar, perdendo aí para a cinebiografia do Bob Marley, né? O One Love. E o filme fez apenas 15 milhões em 3 dias. No caso, esse 15 milhões que vocês estão vendo aqui, galera, são apenas o valor somado no fim de semana, sexta, sábado e domingo. Ou seja, não somou aí os 6 dias, como é falado, né? E a gente vê aqui, no resumo da bilheteria, que ela está somando atualmente, lá nos Estados Unidos, 23 milhões de dólares, né? Internacionalmente somou 25 milhões, chegando ao total de 49 milhões na sua estreia, que é um valor baixíssimo. Sério, esse filme corre o risco de não bater nem 100 milhões de dólares na bilheteria, o que é vergonhoso. É um filme extremamente barato, ele custou 80 milhões de dólares de orçamento, né? Mas nem isso vai conseguir livrar esse filme de deixar um prejuízo milionário para a Sony, né? E é vergonhoso isso. Como vocês podem ver aqui, a abertura é oficial em fim de semana, nos 3 dias, de 15 milhões, um valor pequeno. E abaixo até mesmo de Morbius, como eu vou mostrar para vocês, Morbius conseguiu fazer 162 milhões de dólares, como vocês podem ver, 73 milhões de dólares nos Estados Unidos e 88 milhões de dólares internacionalmente, né? E aqui no sumário, a gente vê a estreia de Morbius, que foi de quase 40 milhões, né? 39 milhões de dólares nos seus 3 dias no fim de semana. Ou seja, o filme fez mais aí que o dobro de Madame Téia na sua estreia. E assim, esse é o resultado de Madame Téia, né? Conseguiram fazer um filme aí que virou meme já prontamente na internet. Eu nunca pensei que eu veria um filme, tipo, alcançando o nível daqueles filmes lá atrás, né? Tipo, Madame Téia está superando o Lanterna Verde, né, cara? Vai ficar no mesmo nível, na minha opinião, daqueles filmes do Batman, do George Clooney, sacou? Que é todo zoado. Vai ser tipo Electra, Mulher Gato. Eu, sinceramente, eu acho Electra e Mulher Gato melhor do que esse filme da Madame Téia. Eu jamais pensei que no dia de hoje conseguissem lançar um filme pior do que esses filmes aí, nessas épocas que são uma catástrofe, né? Mas a Sony conseguiu essa proeza, insistiu nesse filme. Pra mim, esse universo da Sony é um tremendo fiasco. Tentaram fazer o universo do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha, que é uma ideia completamente imbecil. É a ideia de fazer Harry Potter e ser Harry Potter. Esse tipo de coisa, na minha visão, não dá muito certo. A não ser que seja um filme muito bom pra se vender, né? E a gente está vendo agora o resultado disso tudo, porque dificilmente Madame Téia chega agora na casa dos 100 milhões de dólares na bilheteria, que pros padrões atuais é algo tenebroso. É inimaginável, com tudo que se tem hoje de gastos com esse tipo de filme, de marketing pra ser feito, pra ser vendido, etc. De gasto com internet, né, cara? Do quanto custa um Blockbuster hoje em dia, ter isso como resultado é algo assim, pro estúdio repensar a sua existência, repensar a sua maneira de pensar, o que eles vêm de mercado, etc. Porque não faz sentido, galera. Não tem como você ter uma marca do nível do Homem-Aranha, uma franquia que é gigantesca, que tem milhões e milhões de fãs ao redor do mundo, e você conseguir essa catástrofe. Isso aqui é um tapa na cara da Sony e de Hollywood, que insistem nesse tipo de ideiazinha barata, de simplesmente enganar os fãs, né, cara? De usar só o título. Aqui a gente pode ver que é mais aquela tentativa de usar um título ali, de uma franquia ligada ao Homem-Aranha, pra tentar captar os fãs, mas que na verdade não é um filme nem sequer sobre o Homem-Aranha, nem sequer sobre super-herói em si. A gente pode ver que, tipo, só usam realmente um slogan, né, cara? Pra chamar atenção. E quando você vai ver, o filme... Mas eu nem sei sobre o que é esse filme, pra falar a verdade. Eu só posso dizer que não é um filme de super-herói. E agora a Sony tá amargando esse resultado. E tá aí esse resultado histórico, que é Madame T sendo a pior bilheteria aí do Sony-verso, né? Que a Sony tá em mais de duas décadas aí fazendo filmes da franquia do Homem-Aranha e agora amargando a pior bilheteria da história. E assim, eu fico muito triste com essa notícia, vocês podem imaginar. Eu tô fazendo esse vídeo aqui em prantos, né? Tô chorando muito com essa notícia. E, bem, tá aí. Agora vamos ver como será as próximas semanas. Será que esse filme consegue chegar na marca de 100 milhões ao menos de bilheteria? O que vocês acham? Vocês acham que esse filme aí também tá entre os piores filmes do gênero de super-heróis da história? Qual é melhor? Madame Téia ou Electra? Madame Téia ou Mulher Gato? Enfim, comenta aqui a sua opinião, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. Não se esqueça de deixar aquele like e ajude a gente na divulgação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de Zap, Telegram e Discord. Não se esqueça também de verificar a sua inscrição e ativar o sininho. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho